Um motorista de Rolim de Moura, interior de Rondônia, teve seu caminhão roubado durante a noite da última segunda-feira, dia 25, enquanto realizava uma viagem pelo estado do Mato Grosso. Segundo informações, o trabalhador seguia pela rodovia, próximo à cidade de São José do Rio Claro, foi interceptado por um veículo de passeio, que logo em seguida um dos ocupantes começou a atirar em direção do caminhão. Diante da situação, o motorista parou o caminhão e neste momento foi rendido e em seguida encapuzado. Ele foi levado para uma mata e passou por várias horas acompanhado de um criminoso. De acordo ainda com a vítima, foram momentos de terror, mas que por sorte foi liberado com vida. O caminhão roubado trata-se de um VW 15.180 CNM, ano 2008-2009, de placa NDQ-0355, do município de Pimenta Bueno. Qualquer informação que leve ao paradeiro deste veículo pode ser repassada através do 190 da Polícia Militar ou em uma delegacia mais próxima.